Hihihi Mate cara no Drill Mate cara no Drill Note cara no Drill Mate cara no Drill Mate cara no Drill Mate cara no Drill Uou 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 Bata ele caraste Bata ele Ok, ô Não sei se eu quero o tempo certo ou O contratempo eu controlo, eu escolho Não, sou um monte de repolho Muito menos monte de alface, Sō u satoru endo você tem Quem tá mandado eu só aqui sabe que eu já defendo Vou pra longe, não me escondo Faço isso, mão fantasma Na minha questão de goleiro, já na sua Quando rima, não levanta, não vota Breno nos faz, não é chacota Faz limar que é boa Eu sou killer, te elimina, tô de longe Starperlo, nem tá o do X Matando o X9 Faço isso, o rap é meu love Cê falou que era o indo, amigo Eu não te entendo, por isso que você tem asma Não existe mão demoníaca Muito menos sua mão fantasma Meu momento é mais pra frente, por isso que eu sigo O bagulho tá louco, sou tipo full book, que eu sou atacante E quando eu rimo, eu tenho dois cor Cê só foi prepotente Falou que era o killer no fim Só que teu verso tá muito ruim, cê é o killer Mas não é o bim Então tu vem transpilando Essa base que nunca combina Cê tô fazendo uma métrica regalada E não combinou rima com rima Nada, com nada Você não fez nada Cê só tentou rimar E provou que era uma piada Primeiro round, 7 famílias Tem que ouvir as rimas Quem gostou das rimas do Breno Faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Vinicius CN 1 a 0 e tudo que vai Volta Cadê o mano Cauê? Chega pra cá Cauê Agora é beatbox, certo? A gente tem que dar atenção Ai Hum Vai dolar Marcha, sem mais difícil É isso Olha as antigas Viva a sensação da família, mano E aí, vamos dar atenção Que agora é 100% de atenção, mano Porque é beatbox, hein? Natural Você é louco da hora 30 segundos Que nem no seu nome Virei Top, hein, mano? Foco no racista Foco no racista Foco no racista Vou, 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 tá indo e caralho Tenho tendência a atacar, contra-atacar Não me esconder dentro do campo Sempre garanto que quando eu rimo Uso minha mente meio por campo Pois o negócio é centrar E se eu centro, eu entro no centro E quando eu penetro na base Com certeza na tua mente eu adentro Sigo furioso como sempre Nunca me acalmo, mas tô calmo Pois sei minha mira e sei acertar o alvo Quando eu projeto minha rima Ela te vara, pois o meu freestyle é foda É uma bala que te deflagra Ei, cê vai perceber toda a minha coerência Quando eu rimo eu provo competência Cê utiliza só sua inocência Cê falou que você mano na sua arma Tem a bala que vara, mas Faço a rima que é vera, não desespera Porque agora já quebro sua cara Rima é mais rara, cê sabe, é impossível A bala me vara, porque rimando Eu sou intangível, nada encosta Cê falou até do fubu que verso bosta Mas agora eu uso o truque Fubu que super 11 O verso é instantâneo Não tem vendaval eterno Pra emisse momentâneo Aê Decepo Não tô de cap Na verdade sim, mas faço assim Esse é o free Que eu fui Cê falou que eu não rimei Eu não rimei porque eu quis Porque a métrica é livre Cê padronizou Foda-se Nossa Terceiro 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 round E aí família Quer trocar ideia Parça Que não é lugar não Certo? Silêncio pra batalha Agora capela Certo família Quatro ou dois? Capela né? E aí Agora é capela Tipo o Santa Cruz Sabe? É Terceiro Terceiro round Na casa Vocês estão animados Família? Vai cá Uou Uou Capela Um ano Dois quatro vezes Um quatro vezes Dois quatro vezes Vamos aí Aí rapaziada Dá uma atenção Bagulho sem beat é diferente Mas Tá ligado Já começa dois? Quatro vezes Aham Satisfação Vamos dar uma atenção Que bagulho é capela Agora é totalmente silêncio O silêncio de vocês É gratificante Ei Ei Cê falou que eu Padronizei a métrica Que eu quis colocar um momento Então eu tenho senso Espero que quando você rime na capela Você não inventa o flow Como tivesse beat Aprendesse a rimar no silêncio Aí Eu tenho que aprender a rimar no silêncio Às vezes no silêncio A gente faz algo absurdo Mas em questão de punchline E métrica Eu sou criador Nunca criado mudo Já que eles apelidaram isso de O nome de um móvel Só que eu faço isso Que é bom E quebro suas pernas Então cê não bota pra casa Já era Tá imóvel Cê falou que eu tenho imóvel Como se eu nunca tivesse escutado Essa rima numa terra distante Cê falou que não é uma cama Ou uma cabeceira Só que você tá imóvel Não entendeu o estante Não entendi o estante Mas você se ferra Numa terra distante Eu sou mutano Então eu que ferro A próxima terra Aê E eu nem falo de planeta Eu falo que a doença É a mesma do cebolinha Eu faço rima planeta Você vai rimar planeta E geral acha engraçado Mas o cebolinha tem a língua colada Igual você falou tudo errado Cê falou que vai destruir outro planeta E geral não entendeu Você quer destruir o dos outros Porque não aprendeu a amar o seu Eu não aprendi a amar o meu próprio planeta Façamos assim Eu aprendi a amar o meu E odiar os que destruíram o meu Tô explodindo o seu planeta Piquem na mecuzeidim Aê Seu verso faria sentido Se não fosse do desenho E de uma ficção O amor de verdade Pra quem compreende É uma realização Eu vou te mostrar um outro mundo Que você ainda não entendeu E quando você ver o ódio que tem lá Vai aprender a gostar mais do que tem seu Eu vou aprender Com certeza a gostar mais E fazer essa parada E meu verso Que seja mais eficaz Mas o engraçado mano É que rimando eu não deixo pra depois Já que amor e justiça são cegos E eu não enxergo nenhum dos dois Cê não enxerga porque se nega Ou talvez porque não tenha fé Porque o amor ele não é cego Às vezes ele só olha pra o que ele quer Se você aprendesse a olhar com amor Você não pensaria no pódio Porque o amor te ensina a vencer Mas quem te ensina a perder é o ódio É o ódio Mas eu tô dentro desse movimento E eu nem falo de Xbox Mas a questão que eu falei que eu tava cego É igualzinho no Beardbox Cê vai ter que entender a rima que é boa E seu nível rebaixa No segundo round foi Beatbox Mas até o Bumba e o Chimbal são financiados pela Caixa Hoje nós tá sendo resistência pra caralho Hoje nós tá sendo resistência pra caralho Fecha o flu aí mano Fecha o flu aí Diferentemente barulhos barulhos Pra quem gostou das rimas do Breno O que é isso? O que é isso? A gente coloca uma samba O que é isso? O que é isso? A gente encontra uma samba